Calderine vai ser lançado com dois Commanders e cada um contendo oito cartas novas de Magic. Esses decks são desenhados, são desenvolvidos para introduzir e dar um level up a novos jogadores explorando o formato Commander. Isso é o mais importante de vocês entenderem. Se você joga Commander há 35 anos, isso não é um produto voltado para você. Isso não quer dizer que você não possa comprar. Ah, Thiago, eu curti o deck, eu posso comprar e melhorar? Óbvio, todos os decks de Commander você pode fazer isso. Só que normalmente quem, por exemplo, eu já tenho, sei lá, 10 decks de Commander, tá ligado? Geralmente eu provavelmente vou ter cartas para montar um Commander melhor do que esse. Então assim, qual que é a boa para quem já joga um tempo, para quem já tem uma coleção, para quem já tem vários decks de Commander? É comprar os singles. Mesma coisa que eu falo sempre para a galera que já joga um tempo e que lança coleção nova. Ah, Thiago, eu já tenho, sei lá, vários decks aqui e tal, lançou coleção nova. Devo comprar uma box? Ué, deve. Você gosta de comprar raspadinha? Ah, Thiago, eu adoro comprar raspadinha. Eu sou viciado em raspadinha. Então compre uma booster box, porque a booster box nada mais, nada menos é do que uma raspadinha. Você vai abrir o deck e parabéns, ganhou um carro, ou então tente novamente, tá ligado? Você vai abrir um booster e é isso. Você abre o booster, tente novamente. Você abre outro, tente novamente. Tem gente que abre uma box e abre 30 raspadinhas premiadas. Tem gente que vai abrir uma box e todas as raspadinhas é tente novamente. Gente, então assim, Thiago, estou começando agora, hoje, no Magic. Esse produto vale a pena? Cara, vale. Por quê? Principalmente, principalmente se das duas uma, ou das duas as duas, né? Se você tem um grupo de amigos que tá começando no Magic, ou que já joga Magic, mas que tem interesse pelo Commander e tal. Cara, e não são tryhardistas, né? Se você tem um grupo de amigos que jogam o Jack Commander, mas, pô, os caras são tryhardistas, os caras não estão interessados em te agrupar. Eles estão interessados em mostrar pra você que o piu-piu deles tem 5 centímetros, né? Porque, né, tem gente que é assim, gosta de mostrar que o piu-piu é grande, mas mal sabe eles que isso é coisa de otário. Enfim, você tem que saber muito bem se seus amigos são acolhedores ou se eles só querem te mostrar o quão fodas eles são ou quão fodas os decks deles são. Se você tem um grupo de amigos acolhedores, ou um grupo de amigos que tá começando agora, vale muito a pena você comprar esse deck pra você jogar com eles. E aí você vai entrando aí no mundo do Magic físico, entrando no mundo do Commander, vale muito a pena. Se você não tem esses amigos, mas você tem acesso a uma boa internet, você tem um computador com uma câmera, ou você tem um notebook com um celular bom e tal, e você consegue jogar via Spell Table, também vale a pena. Porque, ah, Thiago, mas eu não conheço ninguém. Irmão, você tá no Diário Planinauta. Você está no Diário Planinauta. Se você tá assistindo esse canal, você faz parte da nossa comunidade. E a nossa comunidade está aqui pra te receber de braços abertos e jogar. Toda semana, quase todo dia, praticamente todo final de semana, tem gente lá no nosso Discord perguntando Quem tá livre aí pra fechar a mesa de Commander? Quem quer jogar o Commander esse final de semana? Comandinho, comandinho, comandão. Ah, irmão, só não joga se você não quiser, tá ligado? Só não joga se você não quiser. Então você pode jogar via Spell Table com seus amigos, ou com a comunidade, entendeu? Ou os dois, sabe? Você pode ter um grupo de amigos e jogar online com outro grupo de amigos, tá ligado? É isso, mano. É isso. Não tem porquê não comprar. E lembrando, vocês podem comprar, vocês compram por um preço muito barato. Eu acho que esse hoje é um dos produtos com o melhor custo-benefício do Magic, tá ligado? Um dos melhores, sabe? Você não vai pagar um dinheirão, tipo os Commanders anuais, que são, tipo, mais de 200 a 300 reais. E nem vai sair com um deckzinho de Planeswalker, que, né, convenhamos, não é nada demais pra quem tá começando, né? O deck de Planeswalker, ele é um deck pra quem tá começando jogar com quem tá começando, tá ligado? O deck de Planeswalker, ele não serve pra nada mais além de quem tá começando jogar com quem tá começando. O de Commander, não. O de Commander, você já consegue jogar com um grupo de amigos que já joga há muitos anos. Basta eles não serem babaca. É isso. Resumindo, é isso. Ah, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nas cartas novas. Deixa eu ver se eles separaram. Ah, sim. É, como eles falaram aqui, galera, são oito cartas novas por cada Commander, tá? Lembrando que esses Commanders, novamente, são muito voltados pra quem tá começando a jogar o Magic Físico agora, pra quem tá começando a jogar o Commander agora. É, eles vêm cartas novas. São decks que não tem o Power Level muito alto, justamente, na verdade, não é nem a questão de Power Level. É, por exemplo, uma coisa que eu acho que eles fazem muito bem, é, eles deixam a base de mana muito fraquinha, tá ligado? Vocês vêm, é, nos decks de Commander normais, não tem tanto terreno básico igual esse aqui, tá ligado? 25 terrenos básicos. Mas isso aqui é o quê? Pra deixar esse deck justamente num preço bom pra se comprar nas lojas. Então, a base de mana já é uma coisa que você pode melhorar em todos esses decks, saca? Então, é, é algo pra vocês, tipo, é, se ligarem. Mas isso não quer dizer que o Power Level deles é baixo, isso quer dizer que ele tem um espaço bem grande pra se melhorar, tá ligado? Hanar the Ever Watchful. Custo 4, 2, 3, voar e vigilância. Ok. A primeira carta com 4 e tell, que você jogar cada turno custa zero. Isso é muito bom. Não, a primeira carta que você, que você dá o 4 e tell, né? É, isso lembra muito a cadena. Toda vez que você exila uma ou mais cartas na sua mão e ou permanente no campo de batalha. Cara, eu gostei, eu não, eu não acho que é uma carta, eu não acho que é uma carta OP, tá ligado? Ele é muito voltado justamente pra esse, pra, pra essa mecânica, o que eu acho bacana, tá ligado? Só que, ah, eu não acho que é uma carta que, tipo, ah, quero montar um deck branco e azul, tipo, ah, vou montar um Hanar. Não, eu acho que é uma carta que, ah, quero montar um deck de Hanar, eu acho bacana. Tipo, eu gostei, tá ligado? Vamos ver o que que vem no deck pra ver, ah, pra ver, tipo, Power Level, pra ver, ah, custo-benefício. Ah, intervenção cósmica custou 4, se uma permanente que você controla fosse colocada no cemitério do campo de batalha nesse turno, exila ela, é, exile ela ao invés disso. É, devolva o campo de batalha sob seu controle, no começo, isso aqui é bom, hein? E você ainda pode, cara, isso aqui é bom? Gostei dessa mágica, gostei bastante dessa mágica. Ah, herói de Breadguard, custo 3, 1 barra 1, tem que ser muito bom, né, porque, pô, custo 3, 1 barra 1 é triste. Então, ao invés que você exilar uma ou mais cartas da sua mão, ou permanente de campo de batalha, você coloca aquela quantidade de marcadores mais ou mais um nele, beleza. Enquanto ele tiver 5 ou mais marcadores, tem voar, e é um anjo, caralho, o bicho vira um anjo, tipo, do nada, tá ligado? Nem morreu pra isso. É, enquanto ele tem 10 ou mais, ele é indestrutível, e é um, caraca! Valeu! O bicho ganha marcador e vira anjo, depois vira deus. Aí, cendeu no, no, no panteão, tá ligado? Tá, eu, eu achei legal, mas é aquele tipo de carta que, tipo, eu só vejo jogando nesse deck, tá ligado? O Quasmic Intervention, eu acho que é uma carta que dá pra jogar em outros decks também, eu achei ela bem bacana. Agora, o Hero. Temos o Stoic Farmer, custo 4, 3, 3, esconderia desse campo de batalha, você procura por uma, um terreno de planície, e revela. Se um oponente controla mais terrenos que você, coloca no campo de batalha virado. Do contrário, coloca sua mão e embaralha sua... É mais ou menos, né? É aquela cartinha branca pra, pra buscar terreno, que a Wizards tem feito bastante ultimamente, né? É, carta pra rampar no branco, que não existia isso, agora tá existindo. Essa, essa vantagem do Forytel é que ajuda, né? Porque às vezes você faz ele por zero, com o Hanar, já bota o passarinho, e aí volta ele no turno seguinte, já botando terreno. É, bem legal pra esse deck, eu gostei do, 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 do Farmer. É, Sage of the Beyond. Ahn, custo 7, 5, 5 voar. As mágicas que você conjura de qualquer lugar, além da sua mão... Nossa! Olha aí, hein? Diminuindo o custo das cartas de Forytel, muito bom. Muito bom pra esse deck também. Spectral Deluxe, custo 6, devolve cada criatura que seus oponentes controlam com resistência X ou menos para as suas mãos, onde X é o número de ilha que você controla. Bom também, ainda mais pelo Forytel. Cara, isso é uma carta de Forytel boa, tá ligado? Porque o bagulho custa 6, mas caralho, no Forytel ele custa 3 só, só 3, tá ligado? Nossa, isso é uma carta de Forytel boa. Se isso aqui fosse instantânea, eu ia falar pra vocês que, na moral, isso ia virar Stepple de Commander, de decks azuis. Eu acho que essa carta é bem legal, bem legal. Pra fora desse Commander, eu acho que ela, em qualquer outro Commander, ela é bem legal também. É, Commander de azul. Se fosse instantânea, cara, seria... Ah, seria muito foda essa carta, muito foda. Essa Sage é boa com flashback. Caraca, não tinha, não tinha pensado nisso, mas eu, eu particularmente gostei bastante dessa Sage. Eu acho que ela é uma carta bem boa também, pra outros decks além desse, tá? Eu achei a Sage boa, a Spectral Delude boa, essa Cosmic Intervention eu achei bem razoável também, bem ok. É, Tales of the Ancestors. Custo 4. Cada jogador com menos cartas na mão, que o jogador com mais cartas na mão, compra cartas igual, a diferença. É, então é aquilo, né? Você, é, é, o foda aqui, porra, o jogador de azul normalmente é o jogador que mais compra carta, né? Mas enfim. Também tem o Forytel ali 2. É, gostei dessa carta, gostei. Não achei nada sensacional, mas ela é bem legal, bem boa. E por último aí, o Ethereal Valkyrie. Custo 6, 4, 4 voar. Quando ele entra em campo de batalha ou ataca, você compra uma carta. A gente gosta. Quando, é... Ah não, exila uma carta, depois exila uma carta... Ah, tá, ué. Hum, entendi. Caraca, maneiro. Quando ela entra em campo de batalha ou ataca, você compra uma carta e depois exila uma carta da sua mão pra baixo. Ela se torna Forytold. Ela se torna, né, como se ela tivesse habilidade de Forytel. E aí, como é que é Forytel mesmo em português? Eu esqueci. E aí, o custo dela é o custo de mana convertido menos 2. Mas, moleque, essa carta é muito maneira. Essa carta é muito maneira. É muito maneira. Tá. Eu gostei bastante dessas cartas novas. Desse deck. Bastante. Não foi pouco. Agora, vamos ver o deck em si. Ahn... Anjo da Serenidade. Toda vez que eu tenho a caminhada, você pode usar 3 outras criaturas do seu cemitério. Ahn... Quando ele... Tá, maneiro. Maneiro. Tá, ok. Casa bem com esse deck. Anjo da... Anjo da... Finalidade. Custo... Quando ele tem campo de batalha, exiliam todas as cartas do... Tá. Bacana. Ok. Ahn... Igual o número... É... Poder e resistência dela custa 5 vigilância. Poder e resistência é igual ao número de criaturas que você controla. Tá, ok. Ahn... Quando ele tem campo de batalha, você coloca 2 fichas de espírito com... Tá. É... É... É ok essa carta. Não sei. Vocês acham essa carta boa? Eu acho ok. Tipo, tem o potencial de ser muito boa. Mas acho que também tem aquele potencial de ser muito ruim, tá ligado? Acho que depende muito do... Do estado de jogo. Ela... Ela é muito situacional, eu acho. Restoration Angel. Maravilhosa, né? Já jogou muito modern. Não sei se joga mais, mas ela já jogou muito modern. Quando entra em campo de batalha, você pode exilar a criatura que não seja anjo. Que você controla e depois devolver o campo de batalha sob o seu controle, né? E aí você pode ficar exilando tipo um Sun Titan, né? Que quando entra em campo de batalha ou ataca, você devolve uma permanente custo 3 ou menos. Sun Titan é aquele... É aquele Stepple de Commander branco básica, né? Ahn... Custa o 3, 0, 3. Paga 2 e vira. O jogador alvo compra uma carta. Depois exila uma carta à sua mão. Se uma criatura... Se uma criatura for exata dessa forma, aquele jogador cria uma token que é... Que? Isso aqui não é caro, não? Ahn... Ahn... Tá, ok. Tem o drawback. Tem o drawbackzinho. Exila todas as tokens que foram criadas com ela no começo da sua next end step. Ok. Tem o drawbackzinho. Como é que é? Moleque, tem um brago nesse deck. Moleque, brago. A galera já conhece bem, né? Do Commander. Cloud, Gold Ranger. Qual é o dentro de campo de batalha? Coloca 3. Ahn... Soldado. Vira... É. Isso aqui é aquele tipo de carta que provavelmente vai sair do deck. Ahn... Porque assim... Entendam. Todo deck de Commander pré-montado, principalmente esses decks mais baratos, A Wizards, ela costuma colocar de 2 a 3 mecânicas diferentes. E nem sempre essas mecânicas vão casar umas com as outras. Nesse deck aqui, a mecânica principal claramente é a mecânica de Foritel, né? Por causa do comandante. Só que a segunda mecânica é essa de fichas, de tokens. Então, provavelmente, provavelmente, você vai querer pensar em, se você quiser melhorar o deck, né? Vai querer pensar em focar em uma das duas mecânicas. Ou na mecânica de Foritel ou na mecânica de Fichas. Provavelmente vai ter mais uma mecânica que a gente vai descobrir daqui a pouco, eu vou falar pra vocês. Mas vocês vão querer ou focar em uma e outra. E aí, quando vocês decidirem, vocês normalmente vão tirar as cartas de outras mecânicas pra adicionar as cartas da mecânica principal, entendeu? Exatamente. É uma outra mecânica que eu estou vendo aqui. Que é a mecânica de entrar em campo de batalha. Por quê? Você tem muita carta que exila, muita carta que volta, etc, etc. Brago, o Restoration Angel. Então, assim, na minha opinião, por exemplo, essa carta aqui, você vai tirar. Porque é puramente de tokens. Então, você não quer tokens. Eu faria isso, tá, galera? Eu não tô dizendo o que é pra você fazer, não. Tô dizendo o que eu faria. Eu tiraria as cartas de tokens, somente tokens, e deixaria o Foritel junto com o trigger de entrar em campo de batalha. Entendeu? Que eu acho que são muito mais fortes pra você focar. O Cloud Gold eu tiraria. Toda vez que ele tem campo de batalha, coloca... Esse aqui já mistura os dois. Esse aqui já mistura os dois. Ele tem as fichas e o Enter the Battlefield. Porém, eu acho uma carta fraca. Ele é custo 6, 1 barra 3, que coloca a ficha igual o número de devoção ao branco. Acho fraco. Então, eu tiraria essa carta também. Não acho que é uma carta que... Ela... Ela causa impacto de jogo. Flicker Wisp. Maravilhoso. Tenho um carinho muito grande por essa cartinha, né? Joga muito no meu Death and Taxes. É... Gold Knight. Toda vez que você tem criatura do que eu pego em batalha sobre seu controle, as criaturas de seu controle vão mais ou menos até o final do turno. Fraco. Fraco. Mas tem sinergia com o deck, né? De entrar em campo de batalha. Não, na real não é fraco. Na real, pra esse deck, acho que não é fraco não. Principalmente se você botar um monte de ficha num turno só, né? Imaginando que você coloca um monte de ficha, toda vez que outra criatura entra em campo de batalha... Sei lá. Botei cinco fichas aqui. Os bichos ganham cinco, cinco. Tipo, o rei aqui ganha o jogo. Sei lá. Tipo, não é tão fraco, é. Cartógrafo, né? Pra... Pra... Pra rampar, né? Aquele famoso ramp de branco ruim. O... O... Barreira dos Homens. Toda vez que... Não. Quando ela entra em campo de batalha, você compra uma carta. Né? Fraco, porém... Porém ok. Porém é... 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 Olha o Misty Raven aí, né? Quando ele entra em campo de batalha, ele devolve uma criatura para a conta dele da mão do seu dono. Também fraco, mas... Mas tem a sinergia. É... É... Moodrifter. Steppozinha. Vai entrar em campo de batalha, você vai comprar duas cartas. Vai brincar, vai comprar duas cartas. Vai brincar, vai comprar duas cartas. Sea Oracle. Em campo de batalha, olha... Ou... Duas cartas do topo, da sua Grimório. Coloca uma na sua mão e outra no fundo do seu Grimório. Uuuuuh... Ok. Weirdly Rogue. É... Também bem mais ou menos para botar token. Não sei se casaria, apesar de ter essa habilidade de dar imbloqueável. Mas com o... O Golden Knight Commander fica muito bom. É... Cloud Brazier também muito boa. Voar 2-2. Ganha vida e compra duas cartas. E se você quiser ficar brincando, ela é ótima. E... Empyrean Eagle. Ele é ótimo para esse deck. Principalmente se você... Tudo que você for tirar, não voa. E você for colocar mais coisas que voam. Por quê? Porque tem os tokens do... Do... Do Hanar. Tá ligado? Gosto dessa carta. É uma carta que talvez você possa também tirar. Se você quiser focar mais no Fortale e no Blink. Mas se você quiser focar em fichas e nos bichos voadores. Essa carta é uma carta que eu não tiraria. Essa carta parece bem interessante. Ah... Witch. Custo 2-1 barra 1. Paga 4. Exila a criatura alvo. Devolve ela para o campo de batalha. Mais uma vez. É uma carta que... É mais para a sinergia de Blinkar, né? Soul Herder. Muito boa também. Para a sinergia de Blinkar. É... Toda vez que uma criatura é exilada do campo de batalha. Você coloca o marcador mais ou menos nele. E no começo da sua fase final, você pode exilar outra criatura. Cara, muito boa para esse deck, né? Pena que não voa. É um espírito que não voa, né? É um espírito gigante que não voa. Enfim. A hipocrisia. Custo 4... É... Custo 4... É... 2-3 flash voar. Outras criaturas que você controla com voar. É mais um, mais um. Muito boa também, né? É... Principalmente porque tem flash. É... Para o deck de fichas com voar também é muito boa. É... O Burners. Shushlin. Hars of Freaks and Rars. É... É aquele... Custo 3-2-2. Paga 3, sacrifica ele. Procura por até 2 terrenos básicos. Coloca o campo de batalha virado. É... É aquela carta que cumpre aquela função de rampar no deck. Tipo... Sei lá. Não estou dizendo que é igual, tá ligado? Mas é a mesma função de... Do Sakura Tribe Elder. Do... Daquele lá que custa o 4-2-2 que entra... É... Pega o terreno. Quando morre, compra uma carta. É... Enfim. É... Faz o... Faz o papel. E o Meteor Golem que... Vem todos os decks que a Wizard cria de Commander, né? Todos os decks tem Meteor Golem. Que você... Que ele é muito bom pra esse deck por causa do trigger de campo de batalha. Né? Se você brincar ele, você pode destruir um monte. Então, nesse deck ele é muito bom. Mas, obviamente, também pode ser substituído por... Ou por uma criatura melhor, ou por uma remoção melhor. Ou por algo que cause mais impacto dentro do jogo. Vamos... Gostei bastante das cartas. Não acho que nem tem... Não acho que tem nenhuma carta ruim. Filler aqui. Na verdade, sim. Eu acho que o Seagate é um pouco filler aqui. Eu acho. Mas... Tirando o Seagate... Eu não acho que tem nenhuma carta, assim... O All of Homens também é um pouco filler, né? Só que, assim... Eu acho que... Tá muito legal. Tá muito legal esse conjunto de criaturas desse deck, sabe? Até as cartas mais fracas têm sinergia legal com o deck. Ou têm uma habilidade boa no deck, tá ligado? Por exemplo, o Seagate ele é filler. Mas com esse trigger de entrar em campo de batalha... A gente fica brincando ele e a gente fica toda hora comprando. O All of Homens é a mesma coisa, saca? Enfim, cara. Eu acho que... Dos últimos decks que eu vi a Wizards fazendo... Esse aqui foi um dos mais consistentes e coerentes em relação a criaturas. Pra mim... Pra mim... Uma nota 8, tá ligado? Que é uma nota alta, tá? Nota alta, meus amigos. Cleansing Nova. Remoção muito boa. Gosto bastante. Inclusive, tenho até no meu deck de Fractals essa remoção. Storm Herd. Custo 8, 9, 10. Ó... Isso aqui é um exemplo de carta que eu tiraria se você não quiser manter essa mecânica de ficha, né? Eu tiraria tranquilamente essa carta. É uma carta que custa muito caro. Custo 10, tá ligado? Tipo... Não acho que... Não é como se você fosse botar, sei lá, 30 fichas de Pegasus com ímpeto, tá ligado? Enfim. Curse of the Sweeney. Exila X. Criaturas-alvo. Pra cada criatura exala dessa forma, seu controlador coloca uma... Muito boa! Tanto a favor contra... Tipo assim... Tanto pra você fazer alguma sacanagem, tipo, contra um oporente. Quanto pra você fazer alguma zoeira no seu próprio deck. Eu gosto do... Do Curse of the Sweeney. Windfall. Cada jogador descarta sua mão e depois compra cartas igual o maior número. É uma carta meio que genérica do azul, tá ligado? Não tem sinergia com o nosso baralho a não ser pra comprar carta. Se você quiser cagar tua mão muito rápido aí, você usa essa carta aí pra comprar bastante cartinha boa. Migratory Hold. Também não gosta dessa carta. Dá pra você substituir por muita coisa, muita coisa. Global, proteção. Cara, dá pra você substituir isso aqui. E o Stormheart, por muita coisa, seriam duas cartas que eu com certeza tiraria do deck, tá ligado? Artefatos, vamos lá. Arcane Signet. Cineto Arcano, ótimo. Cineto de Azorius, ótimo. Comando de Esfera, ótimo. Marble Diamond, ok. Talvez você queira deixar ou talvez você queira tirar. Mindstone também ok. Sky Diamond também ok. São três pedras de mana que talvez você queira deixar. Talvez você queira tirar. Só o Ring, basicão. E Swift Boots. Aquela botinha pra você não dizer que não tem o... Como é que é o nome? O... Caraca, o custo zero, meu Deus. Pra equipar. Jesus amado, me ajuda. A Grevas, é isso. Grevas fazcantes, exato. Obrigado, muito obrigado. Pra não dizer que botaram Grevas fazcantes pra deixar o deck mais caro, bota uma Swift Boots e o deck não fica tão caro. E... Se é pra equipar, tem que pagar um, né? Ao invés de zero. Mas enfim. Vamos lá. Encantamento. Marshall Zenten. Custo quatro multikikers. Entra criaturas que você encontrou a H1 mais um mais um. Se você entrou no campo de batalha... Quando ele entra em campo de batalha, devolve até X criaturas do seu cemitério. Quê? Pera aí. Pera aí. Essa carta aqui é maneira. Quando ele entra em campo de batalha, devolve até X criaturas do seu cemitério para o campo de batalha. Onde X é o número de vezes que você... Isso aqui é maneiro, cara. Assim. Vamos lá. Não acho que é uma carta tipo... Uau! Power Play. Sensacional. Mas... Isso aqui pra um late game, pra você voltar pelo menos uma ou duas criaturas pro campo de batalha. Acho bem legal. Eu gostei, gostei, gostei. Dia dos Dragões também é aquela carta... É... Bem maneira de commander, né? Custo sete. Quando entra em campo de batalha, você exila todas as criaturas que você controla. E aí cria aquela quantidade de criaturas 5 barra 5, tá? Dragões com voar. É... Quando ele entra em campo de batalha, você sacrifica todos os dragões e devolve todas as cartas exiladas pro campo de batalha. Esse pra um deck de triggers de Entry the Battlefield é maravilhosa, tá ligado? Porque porra, mano. Imagina só. Não, e ainda tem mais, né? Você pega e troca todos os tokens 1 barra 1 por token 5 barra 5, tá ligado? Gosto bastante dia dos dragões. Eu acho maneiro. Eu não tiraria do deck. Benishing Light, ok. Ghostly Prison, muito bom também. E aí vem os terrenos, né? Que claramente é onde você mais pode melhorar o deck a princípio, né? Trocando esse monte de terreno básico por terrenos que geram duas cores, etc e tal. E aí vamos pro... Ah, esse aqui são os others, são... Ué, pera. Ah, tá. Além das cartas novas, tem cartas que saíram na... Pô, isso aqui que eu acho foda, cara. Tem 19 cartas... Outras cartas. Dessas 19, 8 são da... São novíssimas, né? E o resto, as 11, são da coleção. Só que, caraca, não tem como ver, tá ligado? Porque, porra... Aqui, ó. Vega ou Vigia. É uma das cartas novas. Toda vez que você conjurar uma mágica de qualquer lugar que não se somou, compre um card. Muito bom. Muito bom. É... Casa bem com o deck. Elementalista de Swordland. Custo 7, 8, 8 como custa de somar pra conjurar essa mágica e ver o card jogando em sua mão. Ou pague dois. Toda vez que ele se entrega na casa, você pode conjurar a mágica que está tendo e feitiço em sua mão. Você paga o seu custo de mana. Carta. Aqui. Carta. Cara, essa é uma carta muito boa. Assim, é uma carta boa, na real. Por conta dessa habilidade dela. Mas é uma carta que eu tiraria do deck. Não tem... Não tem trigger de entrar em campo de batalha. É uma carta pesada. É uma carta que você precisa ter outro gigante na mão ou pagar dois a mais. Acho que essa carta não tem nada a ver com o deck. É só uma carta de power play razoavelmente boa, tá ligado? Nem é tão boa assim. É só razoavelmente boa. Mas eu tiraria ela tranquilamente pra botar uma carta mais forte, de power play mais forte no deck. Esfinja inspirada? Isso aqui a gente viu, não, né? Custo sete, cinco, cinco voar. Quando ela entra em campo de batalha, compre cartas igual ao número de opoentes que você tem. Ótimo, tipo... Paga três, cria um tóptero... Muito bom. É uma carta boa. Gostei dessa carta. Nossa, eu não vi as cartas... Eu não vi as instantâneas. N.A. Thiago. É... Qualquer número de criaturas que você controla depois devolve ela pra escopo de batalha sob o controle. Muito bom, muito bom. Pra esse deck. Exila todas as criaturas que você controla. No começo da sua próxima endstep, revele cartas sobre o seu grimório. Até revelar aquela quantidade de cartas de criaturas. Caralho! Que carta maneira! Você exila todas as criaturas que você controla. No começo da sua próxima endstep, você revela a carta do topo do seu grimório. Até revelar aquela quantidade de criaturas. Coloca o campo de batalha. E o resto das criaturas... Ah, não. Você embaralha o resto das cartas reveladas. Tá. Moleque! Você exila todas as suas fichas 1 barra 1. Tá ligado? Nossa, isso aqui é bem maneiro. Gostei. É... Momentary Blink que a gente tava vendo lá, né? Exila criatura alvo que você controla. Depois devolve pro campo de batalha o controle do seu dono. Isso aqui... Isso aqui eu acho que dá pra substituir também. Essas duas são... São tipo globais, tá ligado? Você dá mais de um alvo. É bem legal. Essa aqui, como é um alvo só... Não sei se eu gosto muito. Dá pra substituir, mas... Não acho que é obrigatório. Return to Dust é ótimo. Elma de Temple de Commander Branco, né? Pra você exilar Artefato e Encantamento. Se fizer na sua fase principal ainda exila 2, né? E o Ghostly Flicker basicão. Essas a gente não tinha visto ainda, né? Forma de Corvo. Ah, esse aqui também é nova. Exila criatura ou Artefato Alvo. Se eu controlo ou cria uma ficha... Não gosto. Trocaria. É... Já sabia. Anulha mais calvo. Profetizar 2. Também... É... Ela é boa com o nosso comandante, tá ligado? Ela é boa com o nosso comandante. Na real, ela é bem boa com o nosso comandante. Mas também... Só por causa do comandante, tá ligado? Ah... 5 pontos de dano criatural virada. Porra. Bem bosta, na real, né? Tipo... Dá pra trocar por muitas outras coisas. Ah... Contemplar o multiverso. Os evidenciadores depois compram 2 cartas. Também é... 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 É ok com o comandante. Por causa do comandante. Isso aqui a gente já viu. É carta nova, carta nova. Já viu, já viu. Já viu. Pode trocar essa carta. Ah... Todas as criaturas... Outras criaturas... As criaturas que você controla recebem mais 2, mais 1 até o final do turno. Também é muito carta de... De deck de ficha, tá ligado? Não sei se vocês vão querer usar isso. Eu... Eu não usaria. Inundação muito boa. Isso aqui também a gente já viu. Isso aqui a gente já viu, mas também trocaria ela. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ah, não. Tem a Nico Desafio Destino. Você ganha 2 pontos de vida pra cada carta seu profetizado no exílio. Bom. Tá, não é bom não, né? Seria legal se você compre uma carta. Enfim. Óbvio que sempre comprar carta vai ser melhor que ganhar vida na maioria das vezes. Ah, só uma na azul. Ganhar apenas pra aproveitar essa carta. Devolver o card de alvo com o profetizado do cemitério pra sua mão. Não sei. Não sei se eu gosto dessa carta não, tá? Não sei se eu gosto dessa carta não. Ah... Não colocaria essa carta... Não deixaria essa carta no deck não. Sinceramente, não sei se eu gosto dessa carta não. É... E é isso, cara. Eu daria uma nota... Eu daria uma nota... Cara, eu daria uma nota 8 pra esse deck aqui, cara. Daria uma nota 8 pra esse deck. Pra mim é um dos decks... Mais legais que lançaram ultimamente. Eu daria uma nota 7,5 e 8, tá ligado? 7,5 e 8. Minha... Minha... Minha avaliação final do deck. É... É um deck que... Se você quiser comprar pra começar ele no commander, ele é muito bom, porque ele vai te dar um commander bem legal pra você jogar, porém ele vai te dar várias outras cartas que você vai conseguir utilizar em qualquer outro deck que você queira jogar de branco ou azul, tá? É... Inclusive vem uma outra carta que é o brago que você... Que é um commander muito legal de se montar e que você já poderia trocar, né? No caso, fazer um commander pro brago. Então tem um commander a mais. Tem as staples de commander como os cinetes, o Sol Ring, né? Que são básicas pra se ter no commander. E é um commander que, na minha visão, tem um espaço de melhoria bem legal. Você consegue melhorar bastante. É um commander que se a gente for falar de power level, eu acho que o power level desse commander vai ser um power level 6, tá ligado? Eu acho. E que se você fizer uma melhoria bem básica, assim, de cartas com power level melhor, substituindo as cartas que você tem, você consegue deixar ele no power level 7 tranquilamente. Eu acho que o power level desse commander é bem ali, bem... Um pouquinho acima da média, tá ligado? Aquela mediazinha ali de commanders pré-construídos, ele tá um pouquinho acima, na minha opinião. Eu achei bem legal esse deck, bem legal de verdade.